Hum, hoje a gente vai relembrar Que Rei Sou Eu, um grande sucesso da TV brasileira em 1989. Um novo vídeo, atualizado com novas fotos e informações pra gente relembrar essa novela que deixou saudade. Saudade também deixou grandes atores que infelizmente participaram de Que Rei Sou Eu e partiram. Vamos lá, então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social, Que Rei Sou Eu começando. Oi gente, tudo bom? Que Rei Sou Eu foi um dos maiores sucessos da história das novelas da TV Globo. Doar em 1989, contou com um grande elenco e a gente precisou atualizar esse vídeo pra você. Essa novela, escrita por Cassiano Gabus Mendes, contou com um super elenco. Edson Cellulari, Julia Gunn, Natália Duvali, Daniel Filho, Tereza Raquel, Marieta Severo, Cláudia Abril e muita gente legal. Bom, até hoje é considerada, sim, uma das melhores novelas da Globo. E infelizmente, grandes atores que participaram dessa história partiram. Partiram e deixaram muita saudade. E a gente vai relembrar e homenagear. Vamos começar nossa homenagem por Antônio Abujamra. Ele que deu vida ao bruxo Ravengar, uma espécie de médico misturado com as coisas meio que sombrias. O vilão da história. Ele faleceu em abril de 2015, aos 82 anos, vítima de infarto. Corações Feridos 2012 foi seu último trabalho na TV. Mas ele também fez Poder Paralelo, Terra Nostra e várias outras novelas. Foi apresentador. Teve também Carlos Augusto Straser. Ele que deu vida ao Crispy, em que rei sou eu. O ator faleceu em 19 de fevereiro de 1993, aos 46 anos, vítima da AIDS. O Sorriso do Lagarto, em 1991, foi seu último trabalho na TV. Mas ele fez muito sucesso na novela Mandala e também Champagne. Era um dos grandes atores do Brasil nos anos 1980. Já Carlos Croéber deu vida ao Tom Curro de la Grana, em que rei sou eu. O ator faleceu em 12 de junho de 1999, aos 64 anos, insuficiência respiratória. Labirinto foi seu último trabalho na TV em 1998. Torre de Babel, Engraçadinha, Roda de Fogo. Ele fez muita coisa em quase 40 anos de trabalho para a TV brasileira. Que rei sou eu também contou com o ator Carlos Kurt, que deu vida ao Ferreiro Dupont. Bom, o ator é super conhecido pelos filmes e pelos programas dos Trapalhões, nas décadas de 1970 e 80. Ele faleceu em 4 de março de 2003, aos 70 anos, vítima de mal de Alzheimer. Os Trapalhões, de 77 até 93, contaram com ele. Ele também fez a novela Champagne, sucesso nas Eras Douradas da Globo. O ator Alder Casaré deu vida ao Lorde Inglês e, infelizmente, faleceu numa tragédia. Em 26 de fevereiro de 1992, aos 57 anos, enquanto dormia, ele foi atingido por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Chico Cid, em 91, foi seu último trabalho na TV. Ele também fez Escolinha do Professor Raimundo, Rainha da Sucata, Fera Radical e muitos outros trabalhos. Catalina Bonacchi, deu vida à baronesa de Rochelle em Que Rei Sou Eu. A atriz faleceu aos 93 anos, em 2002. Você Decide, em 1996, foi seu último trabalho para a TV, mas ela também fez Tereza Batista, Perigosas Peruas e muito mais. Chico Anísio, um dos maiores humoristas da história do Brasil, também participou de Que Rei Sou Eu, como Tajinamas. Ele faleceu aos 80 anos, em 23 de março de 2012, de falência múltipla. Zorra Total foi seu último trabalho para a TV em 2011, mas Chico dispensa apresentações com seus mais de mil personagens. Chico Anísio Show, Escolinha do Professor Raimundo, Chico Cid e tanta coisa legal. Quem também fez muita coisa legal foi Desir Gonçalves, que deu vida à baronesa Lenilda Ekinésia. A atriz faleceu aos 101 anos, em 2008, de causas naturais. Meu Cunhado, 2004, foi seu último trabalho para a TV. Ela brilhou também em A Praça Nossa, Caça Talentos, fez vários musicais no teatro e ganhou até uma série para ela na TV Globo, depois que faleceu. Desirê Vignoli deu vida a Denise, Em Que Rei Sou Eu. A atriz faleceu jovem aos 52 anos, em janeiro de 2018, vítima de um infarto. Vidas Cruzadas, no ano 2000, foi seu último trabalho na TV. Mas ela também fez Zorra Total, A Praça é Nossa e vários outros trabalhos na TV brasileira. Trabalhou em vários canais e você lembra com saudade. Tem mais gente chegando. Tem Eva Vilma, que participou de Que Rei Sou Eu, dando vida à Marquesa Tanju. A atriz faleceu em 15 de maio de 2021, aos 87 anos, vítima de um câncer. O tempo não para em 2018. Foi seu último trabalho na TV, mas Eva brilhou em Verdades Secretas, Finda Estampa, Roda de Fogo, A Indomada, fez Altiva e deixa muita saudade. Tem mais. Tem o Fábio Sabag, que deu vida ao Roger Verben, Que Rei Sou Eu. O ator faleceu no Réveillon de 2009, aos 77 anos, vítima de câncer. A Lua Me Disse, 2005, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele também fez Cubana Can, Aquele Beijo e desde a década de 1960, fez muitos trabalhos para vários canais. Quanta saudade. Já o ator Francisco Dantas, era uma figura super conhecida nas décadas de 1960, 70 e 80. Ele foi o Barão de La Rochere, em Que Rei Sou Eu. O ator faleceu aos 88 anos, em 21 de agosto do ano 2000. O Memorial de Maria Moura foi seu último trabalho para a TV brasileira, mas ele também fez Agosto, Mulheres de Areia, Irmãos Coragem e muito mais. Teve também Germano Vezane, que deu vida ao Dragão, Em Que Rei Sou Eu. O ator era considerado um galã dos anos 80, mas infelizmente fez poucos trabalhos. Ele faleceu em 1999, aos 52 anos, vítima de um acidente de carro. Vale tudo, os trapalhões, o mapa da mina, foram alguns de seus trabalhos para a TV. Jean Francesco Guarnieri foi o Rei Petro II, o Rei Safadinho, que foi o pai do Jean-Pierre e Edson Cellulare. Ele faleceu em 22 de julho de 2006, aos 71 anos de Causas Naturais. Faleceu pouco tempo depois do fim da sua última novela, Belíssima, 2005. Mas ele fez Esperança, Terra Nostra, Anos Rebeldes. Foi um dos italianos mais queridos à história do Brasil. Tem mais, tem Heloísa Helena, que deu vida cocote em Que Rei Sou Eu. A atriz, super conhecida nos anos 70 e 80, faleceu em junho de 99, aos 91 anos de parada cardíaca. A série Mulher, 99, também com Eva Vilma, foi seu último trabalho para a TV. Mas ela também fez Você Decide, Araponga e um super sucesso de 1986, Roque Santeiro. A lista é grande, mas cheia de muito talento. Tem Enriqueta Brieba, que foi assaltada em Que Rei Sou Eu, numa participação especial. Ela faleceu aos 94 anos, em 1995, e trabalhou até os 92, quando fez o Mapa da Mina, em 93. Escolinha do Professor Raimundo, Meu Bem, Meu Mal, Gente Fina, Foram alguns dos muitos trabalhos dessa excelente atriz que deixou saudade. Quem também deixou saudade foi Dona Hilda Rebelo, que era a Iada Rainha, uma espécie de cozinheira, cuidava-lhe do Palácio de Avilã. Bom, a atriz faleceu aos 95 anos, em dezembro de 2019, pouco tempo depois que seu filho, o ator e diretor Jorge Fernando também partiu. Haja Coração 2016 foi seu último trabalho, Que Rei Sou Eu, foi sua primeira novela na TV brasileira. Ítalo Rossi era o Marquês de Castilha, em Que Rei Sou Eu. Esse ator, diretor, escritor, que fez muita coisa para a TV brasileira, faleceu em agosto de 2011, aos 80 anos, com problemas respiratórios. Toma Lá Dakar, 2008, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Mas como esquecê-lo como advogado do Maui em Belíssima, fez Cubana Khan e muitos trabalhos na TV. John Herbert foi o primeiro marido da atriz Eva Vilma, que também estava nessa história, e ele deu vida ao Lambert, em Que Rei Sou Eu. O ator faleceu em janeiro de 2011, aos 81 anos, vítima de enfisema pulmonar. Três Irmãs foi seu último trabalho para a TV em 2008. Sete Pecados, O Profeta, Sim, A Moça, Quantas Histórias Legais, a gente pode falar sobre o John Herbert na TV brasileira. Jorge Doria deu vida ao Berval, o Marquês Berval, em Que Rei Sou Eu. O ator, que fez muita coisa legal na TV brasileira, faleceu em novembro de 2013, aos 92 anos, vítima de AVC. Malhação, junto com os jovens, foi seu último trabalho para a TV em 2002. Ele também fez zorra total, suave veneno, fez 4x4, o Padastro da Babalu. Tem o Jorge Fernando nessa história e deixou saudade. Ele deu vida a um guarda do Palácio de Avilã e faleceu em outubro de 2019, aos 64 anos, vítima de parada cardíaca. Verão 90, 2018, foi seu último trabalho para a TV brasileira, mas ele fez muita, mas muita coisa. Brilhou em Haja Coração, Divertix, Vamp, Tititi e muita coisa legal. Que Rei Sou Eu também tinha o ator Laerte Morrone, que deu vida ao Gerard. Ele faleceu em abril de 2005, aos 72 anos. Tiro e Queda foi seu último trabalho para a TV em 1999. Ele fez Ossos do Barão no SBT, Tocaia Grande na Manchete e mais. Lícia Magna também foi assaltada com a Enriqueta Brieba. Ela fez uma participação especial em Que Rei Sou Eu. Faleceu aos 98 anos, em 2007, de falência cardíaca. Mandrake foi seu último trabalho com 98 anos na TV brasileira. Cobras e lagartos, Cubana Khan e muita coisa legal. Teve salsa e merengue para a gente ficar com muita saudade. Tem também Nildo Parente, que deu vida ao Richê em Que Rei Sou Eu. O ator faleceu em janeiro de 2011, aos 75 anos, vítima de AVC. Seu último trabalho foi A Lei o Crime, em 2009. Mas ele também fez Luz do Sol na Record, Paraíso Tropical na Globo, Amazônia. E olha, Nildo Parente fez muita, mas muita novela. E com certeza você vai ver muito aqui no bloco social. Tem mais, tem o Oswaldo Loureiro, que deu vida ao Gaston Marni, em Que Rei Sou Eu. O ator faleceu em fevereiro de 2018, aos 85 anos, por complicações e o Alzheimer. A Lua Me Disse 2005 foi seu último trabalho para a TV, quando ele teve um AVC. Começar de novo a diarista e por aí vai muitas histórias com Roda de Fogo, são alguns dos muitos trabalhos do Oswaldo Loureiro na TV. Tereza Raquel era a rainha Valentina, talvez a vilã da história, quem não queria deixar o Jean-Pierre assumir o trono. A atriz faleceu em abril de 2016, aos 82 anos. Babilônia, na Globo, em 2015, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Mas ela também fez A Vida Alheia, Caras e Poucas, Alice e muitos trabalhos. Era reconhecida como uma das melhores atrizes do teatro brasileiro. E Holanda Cardoso deu vida a Miru Chica, em Que Rei Sou Eu. A atriz faleceu em julho de 2007, aos 78 anos de infecção generalizada. Ela brilhou em Mulheres Apaixonadas, seu último trabalho na TV em 2003. Fez a novela Direito de Amar, Louco de Amor, sucessos dos anos 1970 e também 80. Tem mais, tem Zilka Salaberri, que foi a Gabi, a Iá da Rainha, também da Rainha de Avilã. Essa grande atriz, que deixou muita saudade, faleceu em março de 2005, aos 87 anos de insuficiência renal. Sabe aquelas pessoas que poderiam durar a vida inteira muito tempo? Ela brilhou em Esperança, seu último trabalho na TV. Zurra Total, Bambu Luar, Aponga, Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, com saudade de Que Rei Sou Eu, quero ouvir todas as músicas que tocam aqui no Bloco Social. Então acesse o link na descrição, mande a sua mensagem, curte, aperta no sininho. Bloco Social, um beijão, tchau, tchau.